Para mim é muito simbólico que no segundo turno nós estejamos juntos, todas as mulheres e os ambientalistas contra eles, né? Vê bem, quando a Fernanda Juliana, o PV do Montserrat e a Rede da Marina se reúnem em torno da nossa candidatura, isso é algum símbolo, né? É um pouco sobre o passado dessa política do acordão que destrói, né? Da força da grana, como diz o Caetano, que ergue e destrói coisas belas, contra a turma que está se levantando mesmo. Vê os cinco vereadores negros estão de que lado? Não é emblemático as mulheres, os cinco vereadores negros e a turma da sustentabilidade juntos de um lado contra a turma que se manifesta de forma racista, a turma que botou o Fortunati no tapetão, a turma dos conchavos, né? Dos acordões na prefeitura, do abandono da cidade, das obras paradas. Então, para mim, isso é um pouco a foto, assim, do que está em jogo na disputa eleitoral. Então, para mim, isso é um pouco a foto, assim, do que está em jogo na disputa eleitoral.